Fala galera, Vick na área, beleza? Nesse final de semana que passou, ocorreu a feira FS Weekend na Holanda e a Flabawire aproveitou o evento e divulgou o vídeo do A380 que está sendo desenvolvido. Eu já vi o vídeo algumas vezes, o vídeo muito perfeito por sinal, a cinemática ficou 10, missão de parabéns. Sobre a aeronave, achei muito bonita a modelagem no exterior, com a livre que eles fizeram, com a máscara preta no parabéns, ficou sensacional galera. Eu vou chamar ele de mascarado da Flabawire, muito bonito, muito bonito mesmo. Cockpit também achei bem bacana, me chamou a atenção a textura do tecido das poltronas em azul, em alta resolução, o show, as marcas das digitais nas telas, tanto da aeronave quanto do UFB, eu achei bem bacana também. No vídeo deu para ver a animação da poltrona no comandante, overhead está bem legal também, com detalhe dos desgastes dos botões. O som também curti para caramba, tanto do acionamento da APU, quanto da inicialização dos sistemas da aeronave no Cockpit. O tablet está em linha com o que a gente tem no A320 Neo deles. Está ok, o MCDU deu para ver que vai sair do tipo touch, com mouse, que vai facilitar a operação. Acho que na vida real, como pilotos, tem um tipo joystick ali para navegar entre as telas. Apesar da aeronave estar em fase em desenvolvimento, já são mais de 3 anos em andamento, segundo a própria Flabawire, eu achei que a aeronave está bem avançada. Pelo menos deu para perceber e entender no vídeo que eles apresentaram. Agora fazendo uma pausa aqui, primeiro para pedir aquele tapa do like para fortalecer o canal, e segundo para informar que na apresentação que a equipe da Flabawire fez lá no auditório da FS Weekend, eles disseram que não dá para definir uma data de lançamento, pois o COMO trabalha todo voluntário, e cada desenvolvedor tem uma agenda, tem trabalho, então eles não conseguem trabalhar em cima de datas. Agora a pergunta que fica é, que nível de desenvolvimento de aeronave eles vão lançar, o A380? Não seria melhor para a gente, para a comunidade receber aeronave em beta ainda, e ir testando e voando? Qual a sua opinião? E eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma votação aqui na aba comunidade, para vocês votarem em qual nível e desenvolvimento vocês aceitariam receber o A380, levando em conta que aeronave é grátis, né galera? O Chris do canal Space Aviation, vou deixar o link do canal na descrição do vídeo, inscreva-se lá, o Chris ele é brasileiro, mas está morando na França, ele faz parte da equipe da Flabawire, então o resultado dessa enquete eu vou mostrar para ele, quem sabe ajuda eles a tomarem a decisão de quando lançar o A380, né? Eu aceitaria uma aeronave do jeito que foi apresentado, se estiver funcionando a navegação lateral, o piloto automático, o IMCDU básico. Não faço questão de V-nave, aproximação R-nave, sistemas inoperantes da aeronave para mim, tá ok, eu comprei o Embraer 1.75 e o 9.5 da Flight Sim Studio, nessas condições, a aeronave até hoje está em fase de desenvolvimento, o IMCDU lá está básico ainda, né? Então eu toparia, mas é importante que vocês votem lá, que depois eu vou trazer o resultado dessa votação lá para o Chris, para quem sabe levar lá para a equipe da Flabawire, beleza? Bom, voltando aqui ao vídeo de apresentação que eles fizeram, né? A parte de acionamento dos motores também gostei pra caramba, o motor está muito bem modelado, aí nessa parte do pushback deu para ver o tamanho, que é o A380, né? Deu para reparar também que o acionamento são dos dois motores ao mesmo tempo, né? De cada lado, achei bacana. Eu sei que a galera da Xbox vai perguntar se existe alguma chance o A380 chegar na loja, e por enquanto é não, galera. Lá no evento, lá na FS Weekend, eles falaram novamente que a licença é open source, né? Do A320 ao A380, então é livre, e seguindo as diretrizes, qualquer um pode utilizar, né? O sistema, que é o que aconteceu com a A330 da Redwind, e para estar na loja não pode ser open source. Então, não tem como, galera. A não ser que eles mudem a licença, mas eu acho pouco provável isso acontecer, tá? Eu vou deixar o link nos comentários também do vídeo completo do A380 lá no canal da Flabawire, são mais de 10 minutos, vale muito a pena assistir. No final, o A380 pousando, é sensacional, galera. A aeronave, do que apresentaram, eu fiquei muito animado, estou muito ansioso de ir com ela. Ok, senhores, não esquece de não votar na enquete, coloquem nos comentários o que vocês acharam do A380, do que foi apresentado. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Valeu!